Desde menor, sempre quis ser MC E hoje tô pesado, por que não desistir? Portando várias nave e torrando dinheiro Pra ZMC, gote o menino maloqueiro Joga as meia na canela e amava Spring Blade Os moleque no estilo, coloca o kick verde De camisa da Lacoste, embrazando de amaroque Foi fechando os camarote, Zé Polvinho entrou em choque Tá chegando na balada de Rolex presidente O cordão tá no pescoço, nós tá tudo diferente Se o papo é gastar, as novinha não resiste Elas desce rebolando com a marquinha de biquíni Se o papo é litoral, embarcar na macerate Festinha no Guarujá, pode crer é no iate Então estoura o champanhe, que é pra comemorar Fazer 1000 a 120, jogando nota boa Tá chegando sexta-feira, pode crer F10 Embarcar pra Ilha Bela, fordando com paniquete A gente gasta a toa e tem prazer de divertir Coloca o clê no rosto, é peão de jet ski Partindo pro exterior, nós tá pesada nos traje É suíte reservada, é férias em Abu Dhabi Porque nós é, vilão da madrugada A gente entra sozinho e sai com duas agarrada Se o papo é gastar, tu falou com o cara certo Pra quem não acreditava, hoje é o pote no progresso Porque nós é, vilão da madrugada A gente entra sozinho e sai com duas agarrada Se o papo é gastar, tu falou com o cara certo Pra quem não acreditava, hoje é o pote no progresso Pra quem não acreditava, hoje é o pote no progresso Pra quem não acreditava, hoje é o pote no progresso